Eu ia pegar suas folhas caindo. Essa é o fio, essa é o fio. E ele tava usando uma corda, aquela corda que... ...aquela corda que... ...que era diferente. Ah, ele tava descendo e ele pegou a sua corda e sentiu em baixo. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai. Vou ver quem falou, eu dei o inbalado. Earthquimira, né? Agora é o grande final. A gente cantava direto com ela. Eu trouxe um pano de prato. É, é lá. Eu acho isso. É. Por? Por? Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ver... Eu não sei, eu não sei! Eu não sei que ele disse tudo! Olá, eu não sei, eu não sei! Então, eu não sei! Olha isso! Olha!